E olha só, as compras pela internet são mesmo uma tendência indiscutível, né? Cada vez mais os consumidores buscam por essa modalidade de comércio. O que talvez algumas pessoas não saibam é que dá pra comprar pela internet e retirar o produto em lojas físicas. Isso mesmo! Aliás, uma pesquisa entre adeptos do e-commerce mostra que a maioria prefere buscar o produto. Comprar pela internet é sinônimo de economia para a raíra. Pela variedade, ela consegue comparar produtos e preços e escolher com segurança os melhores sites para fechar negócio. Prefiro pesquisar bem todos os sites certinhos, aí quando eu acho alguma coisa mais conveniente, mais barato, mais em conta, eu vou lá e realizo a compra. Mas é na hora de receber o produto que está a diferença. Em vez de solicitar a entrega à atendente, opta por buscar o produto. Muitas vezes não tem ninguém na minha casa, então ao invés de entregar na casa e não achar ninguém, já fica mais complicado. E também tem uma taxa de entrega. Antigamente não tinha essa opção. E agora com essa opção de retirar na loja, é muito mais vantajoso. Então eu vou na loja, já retiro o produto, chega mais rápido e também a gente já pode conferir na hora. De certa forma, essa opção ainda é novidade, mas já tem se tornado tendência. É uma via de mão dupla que contribui para o lado do consumidor e também das empresas. De acordo com uma pesquisa de comércio eletrônico, 70% de um grupo de 550 consumidores preferem comprar pelo site. E 60% desse total fizeram a retirada nas lojas físicas. O cliente que está comprando pelo site nunca entrou em uma loja. E hoje ele está tendo a oportunidade de comprar no site e visitar em uma de nossas lojas para retirar o produto. E o processo para ambas as partes é muito rápido. A Gabriela é mais um exemplo que tem tirado proveito dessa situação. Foi buscar na loja o celular que comprou pela internet. Para a fonoaudióloga, é facilidade aliada à segurança. O que a gente chega aqui, eles conferem com a gente, então já pode conferir junto, é mais seguro, né? Segundo esse advogado especialista em direito do consumidor, a modalidade de retirada é um avanço. Isso aí protege a relação de consumo, porque ao comprar pela internet, o consumidor não tem a oportunidade de manusear, de verificar fisicamente o produto, o tamanho, a cor, as especificações, que ele só terá a oportunidade de fazê-lo quando tiver o produto em mãos. Pegar o produto nas mãos, verificar se está tudo ok, são formas de evitar dores de cabeça e agilizar uma possível troca. Mas ainda assim, vale ficar ligado nos direitos quando o assunto é arrependimento. Ele tem sete dias para desistir dessa compra, dessa operação de compra e venda, independente de motivo. Ele não precisa justificar as razões para a desistência dessa compra. E é importante também ressaltar que uma eventual violação da embalagem não pode ser cobrada. Tanto o frete da transportadora como a abertura do produto, a violação dessa embalagem, não são motivos para impedir a devolução.